Fala pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos à nossa quinta quinta do Excel. Pois é, já estamos aqui há cinco semanas, cada vez trazendo uma inovação diferente, uma ferramenta diferente, que às vezes a gente brinca, né? Ferramentas que estão escondidas ou não necessariamente que nós usamos no nosso dia a dia. Então nós trouxemos já uma situação problema para que a gente possa tratar sobre minigráficos. Você ainda não ouviu falar de minigráfico? Não tem problema. Vamos contextualizar geralmente como que é a situação de uso de gráficos convencionalmente no Excel. Possivelmente você tem uma base de dados, seleciona essa base de dados e gera um gráfico comum. Só que isso gera, ocupa um espaço na sua planilha que possivelmente você vai ter que realocar esse gráfico. muitas pessoas até abrem uma nova aba, uma nova planilha para que consigam colocar esses gráficos. Isso acontece também com os dashboards, enfim. Se você precisa de muitos gráficos em uma planilha para você relatar aí uma série de indicadores diferentes, possivelmente você vai enfrentar esse problema, essa situação. Bom, o minigráfico ele ajuda essa situação e ajuda outras também. Às vezes você precisa de informações rápidas e objetivas e visuais. E aí vem o grande detalhe do minigráfico. Se você não sabia ainda, é possível fazer um gráfico dentro de uma célula apenas. Isso que é fantástico no minigráfico. E nós vamos começar a entender isso aqui agora. Para isso, o nosso problema é da Dash Lens Express. Então é uma empresa, como está aqui mostrando para vocês, de entregas que ela tem crescido exponencialmente nos últimos anos. E o CEO da empresa quer controlar de uma maneira mais rápida, mais visual, os resultados da empresa. E uma saída, como eu falei, observem o seguinte como está a nossa planilha. Nós temos os anos de 2015, 16, 17, 18, 19 e os relatórios de cada um dos meses. Se você quiser tirar gráficos em cima de todos os meses, de todos os anos, você vai gerar muito gráfico. Você vai precisar de muita informação, você vai precisar de muito espaço na planilha. Sendo que o minigráfico resolve isso de uma maneira muito mais simples. Bom, agora que nós já contextualizamos, é mais fácil a gente mostrar aqui na prática para ver como que funciona. A gente vai fazer alguns minigráficos e para isso, se você já tiver sua base de dados como nós temos aqui, é interessante a gente colocar um título para nós nos perdermos aqui. Eu vou colocar um título, minigráficos por mês. Basicamente, o que isso vai me trazer de resposta? Cada uma dessas células aqui apresentará um minigráfico com o resultado dos meses ao longo dos anos. Portanto, aqui, eu vou ter uma apresentação de um minigráfico de todos os janeiros desde 2015. Posteriormente, vou ter um minigráfico com todos os meses de fevereiro de 2015 a 2019. E para fazer isso é muito simples. Nós podemos simplesmente selecionar os dados e aí observem com atenção uma última questão. A última linha da minha planilha mostra o faturamento anual, que basicamente é a soma dos resultados de todos os meses do ano. Então, essa célula aqui, o faturamento anual, ela tem uma soma de todos os meses. Então, nesse momento, eu não vou selecionar essa linha porque eu quero inicialmente mostrar para vocês os minigráficos referentes aos meses desses últimos anos. Bom, então vamos lá. A gente pode simplesmente selecionar aqui, como eu falei, e logo abaixo da seleção aparece um menu. Se eu escolher nesse menu minigráficos, eu já tenho a opção de selecionar aqui. Mas eu sugiro que inicialmente você não use esse atalho, por mais que ele seja um atalho e facilite nossa vida em alguns momentos, porque se você utilizar esse atalho aqui, você não vai poder escolher onde esses dados serão plotados, ou seja, as células que serão preenchidas com os minigráficos. Então, eu vou manter a seleção, só que ao invés de escolher esse atalho, eu vou na aba inserir, você já deve estar acostumado aqui para a utilização de gráficos, e ao invés de escolher os gráficos convencionais que nós temos aqui, observem que nós temos um menu de minigráficos. E como eu quero um acompanhamento desses meses ao longo dos últimos anos, o minigráfico que melhor vai representar a situação é o minigráfico de linhas. Então, eu vou escolher e ele vai perguntar para mim, quais são os dados desejados? Nós já escolhemos previamente esses dados e ele vai perguntar onde eles deverão ser colocados. E nós vamos clicar aqui e selecionar. Eu quero que eles sejam plotados aqui. E uma vez que eu escolho isso, nós temos os minigráficos. Como eu falei, gente, cada gráfico em uma célula mostra de maneira visual, rápida, o comportamento, nesse caso aqui inicialmente, dos meses nos últimos anos. A gente pode, uma vez que já fizemos a parte braçal do minigráfico, agora trabalhar com mais informações visuais que irão fortalecer a análise desses minigráficos. Bom, vamos imaginar, aqui a nossa base de dados é relativamente pequena, mas vamos imaginar que você quer ocultar, se você tiver uma base de dados muito grande. Você pode fazer isso tranquilamente. Quando eu seleciono aqui a área dos minigráficos, onde eles foram plotados, observe que abre um menu lá em cima, minigráfico. E isso se você está utilizando o Office 365. Versões anteriores do Office, como 2013, 2010, vai abrir o que é um menu design, não um menu minigráfico. Mas, de qualquer maneira, vai ser o último, é só você ficar atento. Quando eu clico no minigráfico, observem que eu tenho o primeiro botão lá no cantinho, editar dados. Então, eu posso vir aqui em células ocultas e vazias e mostrar o seguinte, mostrar dados em linhas e ocultas colunas. O que isso significa? Se eu der um OK aqui agora, inicialmente nada mudou. Mas, se eu vier aqui da célula E até a coluna E, clicar com o botão direito e ocultar, os minigráficos não vão desaparecer. Se nós não tivéssemos escolhido esse menu previamente, os minigráficos iam sumir juntamente com as informações. Vou dar um CTRL Z, porque não é o nosso objetivo aqui agora. Mas, se você tiver uma base de dados muito grande e quiser utilizar esse recurso, fique à vontade. Bom, vamos melhorar a visualização desses gráficos aqui agora. Quando eu clico sobre qualquer um deles e abrir o nosso menu minigráfico, eu tenho algumas opções aqui. Como, por exemplo, eu posso mudar a cor do minigráfico, que já veio com o padrão de azul. Eu posso mudar também a cor do marcador. Mas, para mudar a cor do marcador, antes eu preciso escolher quais são os marcadores que eu vou usar. Olha que interessante. Eu posso, no minigráfico, escolher o ponto alto. O que significa o ponto alto? Já observem na nossa planilha que os valores que são os mais altos, os picos desse gráfico, foram destacados. Se eu quiser mostrar o ponto mais baixo, o que ele vai mostrar também? O menor resultado. Eu não vou marcar pontos negativos, porque todas as informações do nosso gráfico aqui contêm valores positivos. Então, a gente não precisa. E eu posso marcar também a opção marcadores. Só que aí observem o seguinte. Dentro das nossas células, dentro do minigráfico, todos os meses que nós fizemos, ficaram com pontinhos vermelhos. A gente pode mudar isso lá naquele outro menu que eu falei. Quando eu venho em cor do marcador, eu vou escolher, por exemplo, marcadores convencionais eu vou colocar de preto. Os pontos altos eu vou colocar, por exemplo, de verde. E os pontos baixos, por exemplo, eu vou colocar de vermelho. Olha que sensacional, gente. Vou até aumentar o zoom aqui para a gente visualizar. Cada célula nossa, agora, contém a linha do gráfico, que foi o tipo de gráfico que a gente escolheu. Cada mês está destacado com um pontinho preto. E os pontos máximos e mínimos estão nas cores verdes e vermelho. Então, a gente já consegue ter aqui uma análise visual do que aconteceu durante esses meses ao longo dos anos. Mas, para responder as perguntas que nós vamos ter no final, depois que nós fizermos o gráfico, a gente ainda precisa de mais alguma informação. Eu fiz o primeiro minigráfico selecionando uma planilha, mas eu posso escolher também dados que estão apenas em uma linha ou em uma coluna. Eu quero agora fazer um minigráfico sobre o faturamento anual. Como nós já mostramos anteriormente, cada uma dessas células aqui tem a soma de todos os meses. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui é o faturamento anual de 2015, aqui de 16, 17, 18 e 19. Vamos fazer um minigráfico aqui também. Eu vou clicar nessa célula. Na verdade, vou selecionar antes, como nós vimos. Seleciono os valores antes, escolho na aba inserir os minigráficos de linha. Já a seleção E17 até I17 foi já selecionada, porque nós fizemos isso antes. E eu quero que os intervalos sejam plotados nessa célula posterior. Tendo feito isso, o nosso minigráfico vai ser plotado. E, ah, Thiago, você já não poderia ter feito isso antes juntamente com os dois? Poderia. A gente está fazendo aqui passo a passo, para que didaticamente você entenda que a gente pode selecionar apenas dados em uma linha ou dados em uma coluna, ou em uma planilha, em uma base de dados completa. Vou fazer aquela mesma questão de design como nós fizemos na anterior. Vou escolher o ponto alto, vou escolher o ponto baixo, vou escolher os marcadores, e nas cores dos marcadores o ponto alto vai ser verde, o ponto baixo vai ser vermelho, e os marcadores em geral vão ser da cor preta. Já consigo ver também que em 2015 foi o meu pior resultado, vamos dizer assim, em 2019, ou seja, no último ano eu tive o melhor resultado. Isso já vai nos ajudar a responder algumas questões. Mas e se eu quiser também fazer um minigráfico agora, comparando, não o que aconteceu em janeiro de cada ano. Se eu quiser agora fazer um minigráfico comparando os anos, a gente pode utilizar aqui embaixo, e eu vou criar agora minigráficos dos anos e não dos meses. Quando eu verifico aqui os minigráficos dos anos, a gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, um ano é composto das informações de janeiro até dezembro. Eu não posso selecionar, nesse caso, a célula faturamento anual, porque o faturamento anual é a soma dos 12 meses. Então muita atenção aqui na hora de fazer esse minigráfico. Os dados vão ser de janeiro a dezembro, entre os anos de 2015 e 2019. Então muita atenção para não selecionar ali a nossa última linha. Depois que eu selecionei, mais uma vez, aba inserir, minigráficos, linha, os dados já estão selecionados de E5 a E16 e o intervalo de locais vai ser aqui embaixo. Aqui que os meus dados serão plotados. Deu ok. Os nossos gráficos estão aqui. Vamos fazer novamente aquela questão de mostrar o ponto alto, mostrar o ponto baixo, mostrar os marcadores e modificar com cores para facilitar a identidade visual dos nossos gráficos, dos nossos minigráficos. Muito bem. Então o que nós já temos aqui? Para cada uma das células, como nós já vimos, nós temos um minigráfico que agora representa o que aconteceu ao longo dos anos. Então nós temos aqui de 2015 que mostra todos os 12 meses, o 16 que mostra todos os 12 meses e assim sucessivamente. Eu já consigo ter visualmente quais são os meses que me dão melhor ou pior resultado. Bom, não adianta só a gente trazer os dados. Nós temos agora que interpretar esses dados e entregar as respostas para o CEO da empresa. Então as perguntas que foram apresentadas aqui são o seguinte. Olha, quais meses apresentaram uma maior constância de resultados para a empresa nesses 5 anos? Se a pergunta está relativa a meses, é aquela primeira série de minidados que nós fizemos. Então quando a gente fala de constância, seria basicamente o seguinte. Como os dados ao longo dos anos mantiveram uma maior estabilidade, não apresentaram discrepâncias nos seus resultados. Então quando eu observo os meses de maneira visual e bem rápida, eu vejo que existem altos e baixos ao longo dos anos. Exceto nos meses de janeiro, e aí eu vou passando ao longo dos anos aqui, consigo ver também que outubro, novembro e dezembro existe uma constância dessas informações. Por quê? Em meses anteriores, nós tivemos altos e baixos muito evidentes. E como nós já falamos, o minigráfico ele traz essa identificação visual bem rápida. Então a gente quiser responder aqui, quais foram os meses que apresentaram maior constância? A gente pode falar que todo janeiro nesses últimos anos foram relativamente constantes. Assim como os meses de outubro, novembro e dezembro, que são esses três aqui que eu separei. Você vai conseguir observar? Alguns estão muito evidentes, né? Apresentam altos e baixos à medida dos anos. Isso pode revelar até algum tipo de sazonalidade do seu produto ou das suas vendas. Alguns meses podem vender mais, alguns meses podem vender menos. O resultado da sua empresa pode oscilar ao longo do ano. Você já vai ter essa resposta aqui. Bom, nossa segunda pergunta. Qual ano aparentemente obteve maiores variações em seus resultados? Então quando eu pergunto em relação ao ano, o que eu vou ter que verificar? Ó, quando eu pego os anos, eu tive 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. A pergunta, ela é sobre qual ano aparentemente teve maiores variações. Então vamos analisar aqui juntos. Nós tivemos 2019 uma certa constância em relação aos meses, por mais que nos últimos nós tenhamos tido aí uma oscilação para mais, subiu 2018, mesma coisa, 2017 também. Mas se nós observarmos aqui visualmente os dois primeiros anos aqui, né? Se a gente for observar 15 e 16, nós tivemos uma oscilação maior. Então como eu falei, visualmente a gente tem a oportunidade de ter essa informação. E por último, analise a renda da empresa nos últimos cinco anos. No próximo ano, se eu for ver 2020, qual a tendência? Ela vai crescer ou estabilizar? E a gente vai ver agora nessa célula que foi criada aqui, mostrando que comparando 2015, comparando 2016, 2017, 2018, 2019, o meu pior resultado foi 2015. E tem uma tendência ascendente nesse gráfico. Ou seja, 15 foi o pior, 19 foi o melhor e sempre crescente. Portanto, a nossa empresa apresenta uma tendência a crescimento, uma tendência de melhores resultados. Então se nós formos vermos aqui, recapitulando, quais meses apresentaram a maior constância? Janeiro e novembro. Lembrando que eu destaquei que outubro, novembro e dezembro nós tivemos ali resultados bem próximos se nós analisarmos visualmente. Qual ano, aparentemente, teve maiores variações? 2015, nós vimos que 15 e 16 apresentaram ali resultados discrepantes. E de acordo com a tendência, nós temos uma análise feita rapidamente que a nossa empresa vai crescer. Então, basicamente é isso, pessoal. Uma ferramenta rápida, mas uma ferramenta prática, que é aquela que não necessariamente muitas pessoas utilizam com frequência, mas aqui nós conseguimos fazer pouco mais de... fizemos 5 mais 12, 13, 18 gráficos de maneira bem rápida e que você consegue mostrar todos esses gráficos em uma planilha apenas. Portanto, perceba que se você fosse fazer isso com gráficos convencionais, talvez você ia ter que abrir abas e abas e abas, planilhas e planilhas e planilhas. Essa é a nossa dica, espero que vocês tenham um excelente carnaval, que quinta-feira que vem vocês estejam animados, porque quinta que vem também nós temos a nossa sexta quinta do Excel e vamos falar de hiperlinks, mais um assunto muito interessante. Espero que tenha sido produtivo, um grande abraço, divirtam-se e, quem sabe, por que não? Estudem também aqui com a Voito no nosso carnaval. Um grande abraço e até semana que vem. Um grande abraço e até semana que vem.